A Polícia Rodoviária Federal, em uma fiscalização de trânsito na BR-364, em Pimenta Bueno, interceptou um táxi no qual havia um passageiro de 54 anos de idade transportando algumas pedras de diamante. Na abordagem, foi solicitado ao homem que apresentasse algum documento de identificação pessoal. Foi entregue aos policiais apenas um boletim de ocorrência de perda ou extravio de documento, o que gerou dúvidas. O homem ainda apresentou insegurança em sua conversa com os agentes. Ao ser perguntado de onde vinha e o destino, informou que estava em Espigão do Oeste, em um garimpo em uma área indígena. Os policiais ainda perguntaram se havia algum material ilícito em sua bagagem. O suspeito informou que não, e um pouco de ouro que havia extraído já tinha vendido. Na dúvida, foi realizada a busca detalhada em suas bagagens, e é encontrado dentro do bolso de uma calça um frasco contendo diversas pedras, semelhantes a diamante. Indagado sobre a origem do mineral, O passageiro apenas informou que havia comprado de garimpeiros pela quantia de R$ 750. Diante dos fatos e sem autorização de comprovação para o transporte das pedras, elas foram apreendidas, e o homem de identidade não revelada, conduzido à base da PRF. E aí